Fala galera, a gente tá começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo e antes de começar o nosso episódio de hoje é hora da gente falar dos nossos patrocinadores, a galera que apoia a cultura nordestina e o nosso podcast. Cicred Ceará que tá com a gente há mais de seis meses, definitivamente uma experiência completamente diferente de um banco tradicional, eu sou associado da Cicred, meus investimentos acontecem na Cicred e eu recomendo que você aponte pro QR Code, abra sua conta, vire associado e faça parte da família Cicred que é maravilhosa. Mercadinho São Luís, o time mais lindo, o mercadinho mais colado deste planeta, eu diria do sistema solar inteiro, só com gente maravilhosa, sempre que eu tô lá eu não sinto que é trabalho, eu não sinto que eles estão trabalhando porque realmente parece uma família. Ana, Claudinha, Felipe, todo mundo muito obrigado por estar com a gente nos apoiando em todas as empreitadas. Mercadinho São Luís só vai. Victa Engenharia, Victa Engenharia que faz parte do Grupo Diagonal com empreendimentos da classe econômica também pra você que quer fazer o seu primeiro investimento ou quer comprar o seu primeiro apartamento, você consegue encontrar isso na Victa Engenharia. São empreendimentos de alta qualidade, com uma empresa que entrega tudo no prazo, pessoal maravilhoso, você pode visitar os estandes, tem vários lugares pra vocês conhecerem também presencialmente. Victa Engenharia, muito obrigado por estar com a gente e vai ser um prazer mostrar vocês pra nossa comunidade. Dunkey Head, a cervejaria artesanal mais massa que tem aqui na cidade, uma galera incrível, funciona tanto na Aldeota como na Maraponga e além da cervejaria artesanal, além de várias cervejas no catálogo, tem uma cozinha maravilhosa. Dunkey Head, visita e diz que veio dos nordestinos que ó, olha o que vocês ganham aqui, é só você olhar pro QR Code. Tele Eletrônica, a melhor solução pra pronta entrega em Fortaleza, guitarras Gibson, Fender, só aquelas guitarras que você acha que você não vai conseguir encontrar pra pronta entrega, tem lá baterias, instrumentos, pianos, teclados, tudo que você quiser você encontra lá, sem falar equipamentos pra podcast, certo? Também tem desconto usando o cupom dos nordestinos, aparece lá na Tele Eletrônica que eles são maravilhosos e estão apoiando a gente aqui também. Estúdio Vai Pra Marte, Estúdio Vai Pra Marte é esse estúdio que vocês estão vendo aqui, o estúdio onde a gente grava os nordestinos pelo mundo com a equipe dos nordestinos pelo mundo. Se você tá precisando criar conteúdo, gravar podcast, aponta pro QR Code ou manda um direct pra Vai Pra Marte que a galera tá pronta pra te ajudar. Confraria Corisco, a Confraria Corisco é um clube de assinaturas de vinhos e produtos gostosuras de toda a região nordestina. Você fazendo um clube de assinatura, você recebe vinhos, gostosuras, produtos de pequenos e médios produtores regionais. O que gera um impacto social incrível e também a maravilha que é você receber produtos naturais na sua casa. Aponta pro QR Code, entra em contato com a galera, faça sua assinatura e eu garanto pra vocês que vocês vão amar. E esses são os nossos patrocinadores maravilhosos que estão com a gente, muito obrigado por apoiarem a cultura nordestina. E agora é hora de trabalhar e vamos pra nossa entrevista de hoje que tá massa demais. Não é todo dia que você fala com um dos seus heróis, né? E eu estou com um dos meus heróis do cinema na minha frente, Kleber Mendonça Filho. Bicho, muitíssimo obrigado por você estar aqui, eu sei que você é muito ocupado. Obrigado, viu? Não, mas é um prazer estar aqui. Posso só te pedir uma coisa? Só chegar um pouquinho mais perto do Mickey? Ah, sim? Pra sua voz ficar linda no Spotify? Ok. Pra galera ouvir a veludado. Alô? Alô, Kleber Mendonça Filho com vocês. Uma ASMR, né? Kleber, primeiro, tá aqui, nós vamos partir juntos, todo mundo, a equipe, pra assistir o seu filme, Retratos Fantasmas, no Cine São Luís, que é um clássico aqui, nós vamos juntos. Mas antes, antes de tudo, eu queria falar sobre Retratos Fantasmas, né? Mas eu já vou pedir licença, eu já comuniquei que não vai ser uma entrevista só sobre isso. Eu vou blocar pra falar um pouco sobre as questões que eu tenho com alguns dos seus trabalhos. O seu filme fala muito sobre Recife, né? A história da cidade através do cinema. Mas essa pergunta que eu tenho pra te falar, não é só quem é de Recife que pode se conectar com esse filme, né? Porque toda cidade tem um cinema clássico, tem uma história, tem um underground do cinema. A militância, os atores, o próprio Silveiro veio disso, vem disso. É um filme pra todo mundo, pra todos os estados, pra todo mundo assistir? Eu acho que sim, inclusive a gente estreou o filme na França em maio, no Festival de Cannes. Ele vem sendo exibido em vários países, passou já na Austrália, Nova Zelândia, Alemanha. Portugal, né? Portugal, ele estreia agora junto com o Brasil, dia 24, em muitas salas. E ganhou o prêmio agora no Festival de Lima, no Peru. Vai estrear nos Estados Unidos, vai estrear na França, vai agora pro Festival de Nova York, em Toronto. Então, é um pouco do que você falou. Eu acho que... Na verdade, é um filme sobre cinema, mas é um filme sobre cidades também. A lógica das cidades. Esse lugar onde a gente vive e divide o espaço com milhões de pessoas, dependendo do tamanho da cidade onde você mora. No caso de Fortaleza, que eu estou hoje aqui, é uma cidade que me chama muita atenção, porque ela também tem um São Luís. Nós temos no Recife o São Luís, que sobreviveu. E o São Luís de Fortaleza também sobreviveu. E isso não é pouca coisa, considerando o número de cidades mundo afora que não conseguiram salvar nenhuma sala do passado. Verdade. Uma sala histórica, que te diz... Assim que você entra, você meio que saca como é que eram as coisas 50 anos antes, 60 anos atrás. A relação das pessoas com o cinema, a relação das pessoas com a cultura. Então, Fortaleza é uma dessas cidades que tem a sorte de ter um São Luís. Tem. E não é sorte. É lindo. Isso veio provavelmente de muita luta também e muita resistência. É verdade. Olha, eu tenho um podcast chamado Os Nordestinos pelo Mundo. Uma das missões desse podcast é literalmente catalogar a cultura nordestina pelo mundo. A gente já foi para a Islândia, a gente já foi para o Amsterdã, entrevistando pessoas. Nossa. Você, se você olhar para os seus filmes de uma forma geral, você olha o som ao redor, você olha aquários, você tem Recife na veia ali, em tudo isso, né? Mostrando a cidade, apresentando a cidade, explicando a cidade muitas vezes dentro da sua obra. Você pode dizer que uma das suas missões é mostrar Recife para o mundo? Eu não vejo exatamente como uma missão. Eu acho que pode ser interpretado como, mas a minha intenção inicial, na verdade, eu sou do Recife, eu sou pernambucano e eu conto as histórias com o ponto de vista do Recife. Sim. Você, por exemplo, vê o cinema do Alder Gomes, ele é do Ceará e ele tem um certo jeito, um certo sotaque, uma certa presença que nós associamos ao Ceará. E eu acho isso muito bom. Isso não impede que os filmes dele sejam vistos no Brasil inteiro. E agora ele está tendo um trabalho na televisão também que eu acho que se comunica com o país. Então, eu cresci, todos nós aqui crescemos num país que tudo que esse país fazia, fazia, eu gosto de usar esse termo fazia, porque eu acho que mudou bastante, na televisão e no cinema vinha do Sudeste. Verdade. Eu cresci vendo novela da Globo, novela da Globo, filmes do Rio e de São Paulo, e isso era muito presente na minha vida porque eu sempre gostei do audiovisual. E quando eu era criança, se a professora pedisse para desenhar um táxi, eu lembro que a maior parte das crianças desenharam um táxi amarelo do Rio de Janeiro, porque era o táxi que as crianças... Era o que todo mundo conhecia. Era o táxi que as crianças vinham na televisão. Quando o nosso táxi no Recife era alaranjado. Aliás, uma cor até melhor para desenhar. Então, acho que aos poucos, com política pública, com tecnologia, com uma noção maior de presença na cultura, acho que a gente está conseguindo colocar nosso ponto de vista também. Eu estou fazendo a minha parte, voltando à sua pergunta, não de maneira planejada, mas de maneira natural. Eu sou pernambucano e faço os filmes no Recife. Sim, verdade. Perfeito. Você vai correr pelo Oscar, vai entrar na corrida pelo Oscar com esse filme? É o seguinte, nós achamos, e a gente tem certeza, porque eu acho que é uma visão muito técnica da coisa, o Retratos Fantasmas, nesse ano de 2023, é o filme brasileiro, nesse momento, com maior visibilidade internacional. Então, a partir daí, a gente fez a inscrição e a decisão não é nossa. A decisão vai para a Academia Brasileira de Cinema, mas, considerando a repercussão do filme internacional e o tema do filme, que é um filme sobre cinema, e a ideia de ir ao cinema, que eu acho que é algo que Hollywood, inclusive, está até agora se debatendo, pós-pandemia, e streaming, e mudança de hábitos. E agora teve o Barbenheimer, que foi um fenômeno mundial, que meio que esquentou de novo as salas. Eu acho que é um tema que se encaixa de maneira muito interessante no ano de 2023. O próprio filme do Tom Cruise, o Maverick, também foi um filme que ajudou muito a resgatar a galera e... Ano passado, esquentou bastante. Ano passado, esquentou bastante para ir para o cinema. Sim, sim. Eu lembro até do encontro do Spielberg com o Tom Cruise, que ele agradece, você salvou o cinema. Porque realmente estava pouco, a galera deixando as salas fechando. É, porque houve uma quebra da confiança, eu acho, por questões de segurança, de saúde. E eu acho também que Hollywood fez uma besteira muito grande, por causa da pandemia. Alguns estúdios começaram a lançar filmes direto no streaming, e isso quebrou o acordo que todos nós, qualquer pessoa, inclusive, que não é da área, sabia que existia um acordo. O filme grande será visto sempre no cinema em primeiro lugar. Quando eles começaram a jogar, acho que Matrix, acho que o Duna entrou muito rápido também no HBO. Foi muito rápido no filme. A Disney Plus também jogou muita coisa direto no filme da Pixar, direto no streaming. Aí você começa a afundar o cinema, né? É porque você quebra a regra. As pessoas acham, ah, então agora eu preciso só ficar em casa, e vai entrar direto aqui na minha casa, e eu não preciso ir ao cinema. E eu acho que agora a Hollywood está meio correndo atrás. Tentando perder esse tempo perdido, né? Tentando ganhar esse tempo perdido. É, porque eles tiveram agora um sucesso enorme com Barbie, e a Warner foi muito rápida em mandar um release, dizendo que o filme não vai entrar no HBO Max em setembro, vai entrar só no final do ano. Justamente para a galera ir para o cinema. Você assistiu Barbie? Eu ainda não vi Barbie. E Oppenheimer? Eu vi. Curtiu? Curti, eu curti Oppenheimer. Eu fui, em um dos primeiros dias, no IMAX, lá no Recife, achei, acho que talvez seja o meu preferido do Christopher Nolan. É o seu preferido da carreira dele, né? Acho que sim. Eu ainda tenho um apego muito grande, é muito estelar, é uma coisa mais emocional mesmo. Mas eu ainda não vi Oppenheimer, eu vou ver semana que vem. É, vá logo, porque ele está indo bem, inclusive, ainda. É que eu estava querendo ir em um cinema grande, né? Para um som e tudo mais. Mas é o seguinte, eu não posso perder a oportunidade de você estar aqui, eu preciso falar sobre, na sua obra, o filme que mais me marcou pessoalmente é Aquários. E eu queria fazer uma... Ódio é isso aqui. Eu assisti os dois de novo ontem. Ontem a programação foi você. Fiquei assistindo e revendo, né? E esse filme, para mim, vamos falar de direção e roteiro, ele tem uma coisa que, para mim, é a verdade. Quando você pega muitos filmes de Hollywood, assim, eles enlatam muitas conversas, diminuem, encurtam, faz tudo ficar muito comprimido. E eu sinto que esse filme não tem compressão de tempo. E que, para mim, é o que mais faz ser lindo. O fato de você pegar, por exemplo, um diálogo de um grupo de amigas numa balada, conversando. E aquele diálogo, ele é longo, ele tem um tempo. E natural. Você pega um silêncio desconfortável no carro quando ela está num date com um cara que tem lá um problema, assiste a um filme, aí é desconfortável. O vinil rodando. Ele é no seu tempo. Isso me fez me conectar com a personagem, que é uma mulher que mora só, longe dos filhos e tal. E me conectou com a minha mãe. Eu lembrei de vários conflitos que uma pessoa que está nessa idade, que mora só, tem. Então, é a verdade. Você, como diretor de cinema, como roteirista, você já pensa nisso antes? Você pensa enquanto está dirigindo? Não, a atriz está entregando, deixa ela fazer. Ou é uma viagem da minha cabeça, é isso que eu estou falando, desses sentimentos? Porque eu senti isso, né? Como que você vê? Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que é a sorte minha que você sintonizou o filme tão bem. E muita gente gosta muito de Aquarius. Eu tenho uma relação, claro... Não sei, eu poderia ter uma relação que não fosse boa com o meu próprio filme, mas eu tenho uma relação muito boa com esses filmes e com Aquarius. Mas eu acho que filmes e livros e música, eles mandam uma... Eles transmitem alguma coisa. E aí quem capta, quem lê, quem vê o filme, ouve a música, consegue captar ou não consegue captar. Isso não significa que a pessoa está certa ou errada. No caso de você apreciar uma obra de expressão artística, eu acho que é uma coisa boa e é bom para todo mundo. Mas acontece também das pessoas não entenderem, não entenderem por que aquela conversa é tão longa. Talvez porque a pessoa esteja acostumada com conversas curtas em cinema. Mas o Aquarius é um filme que... A ideia sempre foi seguir... Você conhecer a vida de uma personagem. Ela é a imperatriz do filme, ela é a principal do filme. E aí tem muita gente que entra e sai da vida dela, que fala com ela e depois desaparece do filme. E tem o sublinho, tem a família, tem o cara que ela conhece na Night, tem as amigas. E tudo isso vai acumulando para formar um panorama humano da vida de uma pessoa em uma cidade grande. Eu acho que o filme é esse. Se você saca isso, você será mais feliz de alguém que, por acaso, não saca. Não entende isso. E o que me conectou muito foi isso. A resiliência e a força. O tempo que você deu para a personagem viver aquelas questões é o tempo da vida real. E que, às vezes, os filmes cortam e você não sente. Até os conflitos que... É engraçado. O filme me levou a entender certos conflitos que eu não entendia antes. Você entende? Porque a pessoa, várias delas falam Ah, você acha que eu sou a louca do prédio. Mas ela tem os porquês dela e que o tempo dá. É uma pessoa saudosista, é uma pessoa que lembra, que tem memórias e que se apega àquilo. Eu amo o vinil, então me apeguei muito ao fato do vinil também. Então, eu sinto que... Esse é o filme da sua obra que mais me emociona pessoalmente. E tem uma cena... Já vou fazer com essa pergunta. Que vai para uma pergunta. Mas é uma das melhores cenas de diálogo que eu vi, mais uma vez, falando de verdade. Porque, às vezes, você enlata a conversa. É a cena em que está ela e toda a família na sala debatendo a venda do apartamento. Os filhos, né? Os filhos. O quanto ela foi genial naquela cena. Porque ela é uma atriz, a Sônia Braga é sensacional. E eu acho que aquela cena é a melhor cena do filme. Justamente pela verdade imposta ali. Eu quero saber, quando você vai dirigir uma cena daquela que implica muita emoção e, às vezes, a emoção bem pequenininha, né? Onde ela está só olhando triste para a filha. Você falou isso para mim mesmo? É sério que você está... Porra, velho. Te criei, sacou? Tu cresceu aqui. Então, assim, você deixa rolar? Tem uma preparação? Como direção? Como é que você bota esses atores e atrizes naquele ponto? Essa pergunta é boa, mas é muito difícil de explicar. Eu acho que tudo vem da situação dramática que está escrita, né? Eu acho que é uma cena, é uma boa cena, porque... Bom, em primeiro lugar, quando eu comecei a mostrar a cena para amigos próximos, as pessoas reagiam de maneira muito emotiva, lendo a cena. As pessoas choravam, é isso que eu estou querendo dizer. Não, total. E aí, quando você começa a ensaiar e você tem os atores, e claro que quando eu escolho atores e atrizes, eu quero que sejam pessoas massas, sabe? Não só atores técnicos, bons atores e atrizes, mas pessoas que entendem o que eu estou tentando fazer, que entendem a cena. Sim. E aí, quando a gente está na sala onde a gente vai filmar, e tem essas pessoas que são ótimas, e tem o texto, e tem a situação, aí a coisa flui de uma maneira muito especial. Muito especial ao ponto de... De virar um momento muito emotivo na filmagem mesmo. Na própria filmagem. Você olha para o assistente de direção e a pessoa está super emocionada, aí você começa a ficar emocionado também. Aí você também não quer interferir com a cena. Foi muito bonito filmar aquilo. E a maior parte do filme foi assim, também. Eu só queria dizer, porque eu acho realmente... Bom ouvir isso. Um dos filmes mais emocionantes que eu já vi foi Aquarius, e quando pega pessoalmente fica mais forte ainda, quando você se conecta com a história, com o filme, e principalmente com a força da personagem, que eu acho que foi o melhor papel que ela já fez na vida dela. a força de ser uma mãe, uma mulher batalhadora e tal, que venceu o câncer. Uma mãe teve câncer também. Então, tipo, foi para mim o filme, sacou? No caso de Aquarius, não só... É uma personagem muito forte, muito boa. E Sônia Braga, a pessoa Sônia Braga, é uma pessoa incrível. Só que aí a artista Sônia Braga é uma artista incrível. Então, você junta tudo. Diferenciada, né? Aí você tem uma explosão bem bonita. Bem grande, né? Deixa eu acelerar. Seguinte, já já tem estreia, mas a gente vai falar. Mas é o seguinte, outra coisa que eu acho muito interessante nesse filme e que também vai para o inconsciente, consciente mesmo, antes de você lembrar do tempo, eu nasci em 83, né? Vou fazer 40 anos esse ano. E os álbuns da minha mãe, de foto, é o primeiro momento do teu filme. Aquele lance da época ali da Elisa, o cabelo, o carro, a foto com o carro, que tem meu pai e minha mãe com a foto com o carro, a apoiada, a família inteira dentro do carro indo para a praia. Tudo errado, né? Tipo, 50 pessoas dentro do carro. Mas, assim, é exatamente aquilo. Você produzir um trabalho daquele, o quão difícil é aquilo, porque quando você abre a cena, todos os carros na rua são da época. A fachada, a pintura, a vitrola da época, os móveis são da época. O quão complexo é organizar isso tudo. É complexo. É complexo e caro, né? Porque cada carro daquele está sendo alugado de um colecionador que, inclusive, está muito feliz do carro dele. Está no filme. Geralmente são homens, né? O carro dele está no filme. O primeiro problema é que os carros estão sempre impecáveis e a gente tenta explicar, mas, na vida real, os carros não estão brilhando o tempo todo. Então, vamos colocar uma poeira, talvez. Não, meu carro! Ah, tem isso, né? Isso é sempre engraçado. Mas é caro e você tem que fechar a avenida. A gente fechou a avenida durante, acho que, cinco horas. Uma avenida muito importante no Recife. Tem a pressão do tempo, né? A pressão do tempo, os carros, a maquiagem, as roupas. mas é muito... É fascinante porque é o mais perto que eu já cheguei de viajar no tempo. Você consegue viajar no tempo com o orçamento de um filme e você recriar uma cena em seja lá que ano. Porque aquele quadro, aqueles 80 metros, você está em 1980. É isso que eu senti. Em todos os detalhes. Claro que na câmera fica melhor ainda, porque a câmera, ela controla, né? Ela controla o quadro. Se você ver assim, tipo, ali já é 2000 e... Mas na câmera, você está em uma atmosfera controlada. E uma coisa que eu sempre falei para a equipe é que se a gente vai fazer um filme que se passe em 1980, a gente precisa abrir o quadro. Porque não adianta filmar alguém assim e dizer que a barba é de 1980. Você precisa mostrar um pouco do mundo em 1980. Contextualizar, né? Contextualizar. Aí aquele plano que você está falando é o mais largo, é o maior. Aquele foi o mais trabalhoso e o mais caro. A partir dali, eu posso, já trabalhar com quadros menores. Médios ali. Mas aquele ali é o que te diz, ah, eles estão para brincadeira não. Eles estão... Aquela cena da praia também com o carro ali de época, eles mostrando a música. Aquilo é muito anos 80, né? É. Demais, né? Coisa que não dava mais para ser feita. Queen. Another one bites the dust. A galera só aqui também. E a galera não... É uma coisa que acontecia muito antigamente das pessoas poderem andar de carro na praia assim. Hoje não dá mais. Não é que podia, né? Era errado mesmo, né? Era a natureza que foda-se. Pode crer. Ó, eu vou fazer a transição para o Bacurau, tá? A gente passou aqui, vou para o Bacurau. Existem no cinema diretores apegados a um ator, a uma atriz que trabalham repetidamente com aquelas pessoas. Scorsese, Leonardo DiCaprio, um monte. Spielberg com Tom Hanks, já foram uns três ou quatro filmes e tal. Produziram Band of Brothers, que inclusive é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Mas tu vê que existe uma confiança. Você e a Sônia Braga estão em dois trabalhos juntos. Ela é uma dessas pessoas de confiança sua, uma atriz que você, cara, se eu puder, ela está em todos. Eu queria que só que você falasse rapidamente da Sônia Braga com você. Ela é, porque, como eu falei aqui, ela não é só uma atriz espetacular e uma cara de cinema muito poderosa, né? Mas ela é uma grande pessoa também. Então você... Existe uma tendência de você querer repetir a dose, porque a combinação é muito boa. Eu acho que no caso de Sônia também, eu fico com a curiosidade de mudar a chave dela a cada filme, entendeu? Por exemplo, em Bacurau, ela não tem nada a ver com Clara de Aquários. Ela é Domingas, Turrona. Na minha cabeça, ela é uma enfermeira que, de tanta experiência e de tanta precariedade no vilarejo de Bacurau, ela vira uma médica na realidade daquele lugar e talvez ela seja melhor do que muitas médicas. Mas, na minha cabeça, ela é uma enfermeira, entendeu? Ela vira referência ali, né? De cuidado. Ela é total referência. Ela tem muita personalidade, ela é casada com outra mulher que cuida do museu e é um personagem que eu gosto muito. Não, e ela já dá um cartão de visita na primeira cena, né? Ela está despirocando. Não, mas aquela cena ela está maravilhosa, né? Já a primeira cena, você já... Olha, meu pai. Ela é muito boa, né? E levou um tempo para muita gente entender aquela cena, a primeira cena dela, porque, na verdade, ali ela estava bêbada e com muita dor de ter perdido... Sofrendo apenas, né? É um sofrimento que não parece sofrimento, parece só agressividade. No início do filme parece que ela não gosta da pessoa. Ela xinga de todos os nomes. Mas aí você vai entendendo ao longo do filme. Maravilhoso. Então, a gente vai falar de Bacurau, né? Bacurau venceu o Júri em Cannes, né? Foi. Aliás, você já é, tipo, sócio lá, né? Quatro vezes já em Cannes, né? E falando sobre isso, eu queria fazer uma pergunta, só que não vou ser o que eu vou fazer essa pergunta para você. Vai abrir aqui, né? Eu vou abrir uma pergunta para você de uma pessoa que tem uma dúvida. Tá? essa pessoa é essa daqui. Eita! Como ele é nosso amigo, participou, veio no Nordestinos pelo Mundo, inclusive eu vou deixar no card a entrevista que eu fiz com o Silveiro, maravilhosa. Mas eu já tenho uma pergunta, tá? Vou deixar ele fazer essa perguntinha para você. Oi, Léo! Oi, Nordestinos pelo Mundo! Um abraço para todos vocês e, em especial, um abraço para o meu diretor, Kleber Mendoza. Não tem jeito, você vai ser meu diretor para sempre, meu querido diretor. E um prazer ter assistido Retratos Fantasmas recentemente e me comoveu muito, mexeu muito em diversos lugares aí da memória, do meu amor pelo cinema também, de te ouvir falar sobre essa história. E eu tenho uma pergunta que não é uma pergunta minha, Kleber, senhor Kleber, é uma pergunta que está sempre recorrente nas minhas redes sociais e a galera quer saber e agora eu quero que você responda. Existe uma possibilidade de um Bacurau 2? Ei! Meu diretor, abraça. Existe. Existe? E é muito bom ver de Silveiro. Existe se eu e Juliano a gente conseguir juntar um grupo de ideias que sejam fodas, que sejam... O suficiente, para fazer o 2, para render um filme que seja bom e forte e bonito e como o primeiro foi, ao mesmo tempo que a gente obviamente vai se distanciar do primeiro, acho que a ideia é essa, não fazer um remake, mas fazer algo novo, algo... Que leve para outro lugar. E toda vez que eu encontro cada um dos atores eu tenho essa vontade. E veio a pergunta sendo feita por Silveiro, eu fico à vontade. Gostou da surpresa? Trazer o outro para cá? Eu adorei a surpresa e é bom estar falando sobre isso. Então, a gente precisa, eu e Juliano, a gente precisa se juntar para desenvolver alguma coisa. A gente tem esse desejo. Então existe aí uma esperança, né? Existe. Existe. Estão vendo? Agora, isso render de fato um grande roteiro é uma outra coisa, mas eu tenho esperança que a gente consegue. Massa. Então, é porque Bacurá é um filme muito querido aqui. Assim, eu sei que é do Brasil, no mundo, mas aqui em Fortaleza é muito querido também, muito pelo nosso Silveiro, que está aqui. Eu vou falar agora sobre novos projetos. O Novo Destino Pelo Mundo, para mim, me dá a possibilidade de, como eu disse, conversar com pessoas que precisam de palco. Então, cada vez que uma pessoa... Eu falei com a Vitória Vasconcelos, é uma cineasta de 22 anos que esteve em Cannes, numa das exibições que tem. Então, eu consigo falar com uma pessoa que está começando, consigo falar com uma pessoa já super realizada no cinema. E eu posso encontrar com os meus heróis. Os Nordestinos Pelo Mundo querem saber de você se tem projetos novos e eu ouvi dizer que você tem um projeto para 2024 com um dos meus heróis que eu espero que sente aqui um dia, que é o Wagner Moura. Isso é real? Existe uma possibilidade de você dirigir Wagner Moura em 2024? Existe. Existe um roteiro de um filme chamado O Agente Secreto, que eu terminei, vai fazer um ano agora em setembro. Já está finalizado. O roteiro, sim, eu gosto muito do roteiro. Um roteiro bem longo, inclusive, 160 páginas. E a gente vem conversando sobre esse filme há alguns anos já. Só para dar uma ideia para o pessoal de que filmes levam um certo tempo, na Retratos Fantasma. Pelo menos sete anos de trabalho. O Agente Secreto, a gente vem discutindo com o Wagner, não sei, talvez há três ou quatro anos já. Caramba. O roteiro ficou pronto ano passado. Então, a nossa ideia é filmar em 2024, no Recife. No Recife também. E o filme se passa em 1977. Isso aí, eu pesquisei. Cara, que encontro, hein? Aí você me chama para a Premiere, por favor, deixa eu... poder trocar essa ideia quando lançar esse filme? De repente, durante a filmagem... Não, não. Péssima ideia. Durante a filmagem é maluquice. Ótima ideia! Porra! Cara, já disse, já era, durante a filmagem estarei lá. Não, me deixa segurando o cabo, velho. De repente, a gente faz um podcast num dia de folga. Porra! Não, mas eu só quero fazer parte, assim, eu sou muito fã do seu trabalho. Wagner Moura é um dos meus heróis também dentro do cinema. É um cara massa, é um grande ator. A gente vai conversar com o brother dele, que é o Lázaro no Rio. Outro brother dele, a gente está só circulando. Sim, sim, sim. Só chegando mais perto do homem, né? Mas ele é muito acessível. O problema é que ele mora nos Estados Unidos, né? Mas ele vai passar um tempo aqui no Brasil. Vai, né? Não, quando estiver gravando, bicho, bota lá para eu fazer making-off. Tensa, não. Mas, ó, então, eu consegui essa informação para vocês e como eu sei que a gente tem que partir para a nossa produção, eu acho que a gente conseguiu passar rapidinho um pouquinho de tudo, né? Eu quero fazer um bate-bola com você. Quatro perguntinhas. Vamos lá. Eu falo uma coisa e você diz o que você sente. Ai, ai, ai. Só o que você sente. Você não precisa ser sucinto demais ao teu tempo. Quando eu falo, Nordeste, o que vem do seu coração? Minha Casa. Os cinco filmes que mais marcaram a sua vida? Janela Indiscreta, Cabra Marcado para Morrer, Mad Max 2, A Corrida do Ouro, de Chaplin, e La GT, Filme de Foto do Chris Marker, que me fez fazer Vinil Verde. Perfeito. Essas são cinco que eu bem, assim, diretamente, bem honesto e bem marcadamente. Na sua obra, essa é uma das perguntas mais difíceis que se pode fazer para um diretor. se você tivesse que deixar uma obra sua, tipo, está ali, é esse, qual seria o filme, a sua obra que você deixaria para a humanidade, para a posteridade? É difícil, porque... É chato, né? Eu vou explicar, porque é difícil. porque geralmente eu dou muito tempo para fazer esses filmes, o que me garante uma relação muito boa com os filmes. Não tem nenhum desses filmes aqui que eu olho e diz, pô, o São Redal foi aquele que eu não consegui fazer aquelas duas cenas, e as quatro que estão lá estão bem mal feitas. As pessoas gostam, mas eu não gosto do São Redal. Não é assim, eu tenho relação boa com esses filmes, aí eu acho que eu deixaria uma caixa de DVD com os três. Não consegui responder essa pergunta, né? Eu não sei, eu acho que... Não sei. O São Redal, talvez. O São Redal seria o que ficaria? Aquários. Aquários? Não, eu deixaria Bacurão. Está certo. Gostou do truque? Gostei, foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Última do Bate-Bola. Quatro pessoas que você ainda sonha em trabalhar. Mais no campo da atuação, assim, né? Tipo, você dirigir essas pessoas. Que sonho... Uau, é muito difícil. Podia ter mandado antes, né, produção, essas perguntas aí? Não, é, porque sonhar pode ser impossível também, né? É. Humphrey Bogart. Bob Marley. Quero trabalhar com o Bob Marley. Gostou da resposta? Gostei, muito boa. É difícil, é difícil. Te peguei, né? Tá, Oscar. Eu, eu, eu... Não, eu não sei, eu não sei responder nesse momento. Quando você escuta Oscar, o que vem aí no teu coração? Oscar. Eu lembro muito das noites que os amigos vão lá para casa ou iam, não sei, antes da pandemia e a gente comia e bebia e tirava onda vendo o Oscar. Mas é um sonho? Na verdade, eu vou aonde os filmes me levam e aí eu vou atrás. Eu acho que o Oscar é uma coisa interessante porque ele te coloca numa ideia de história do cinema. Mas só quando o filme é realmente muito interessante porque tem muita coisa que ganhou Oscar que eu não lembro e muita gente não lembra. Então, o Oscar é um reconhecimento que, sim, eu aceitaria bastante, mas não é uma coisa que eu fico pensando... Que move tudo, né? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu fico achando que... Por exemplo, quando eu vou para os Estados Unidos com esses filmes, eles são muito bem recebidos nos Estados Unidos, mas eu sou sempre tratado como o diretor que faz filme em língua estrangeira. Isso é muito esquisito. Eu já tive uma pergunta feita em Los Angeles que foi assim, como é que é fazer filmes em língua estrangeira? É uma pergunta muito doida porque... Muito estranha essa pergunta. O português não é minha língua estrangeira. O inglês é minha língua estrangeira. É verdade. Acho que o Alfonso Cuarón mandou uma muito boa. Ele disse assim... Acho que quando ele ganhou o Oscar por Roma, o Gravidade, ele disse assim... Eu cresci vendo filmes em língua estrangeira, como o Tubarão. Então, acho que isso talvez te faça entender um pouco a minha relação com o Oscar. Mas é claro que eu... Até hoje eu não... Eu não rejeitei nenhum prêmio. Eu recebo os prêmios e fico grato. Isso é o principal. Queria te dar isso aqui de presente. Isso aqui é de um dos patrocinadores do nosso programa de hoje, que é a Clubbox Brasil. É um presente. E a Clubbox Brasil é um clube de assinatura que você pode comprar avulso ou você pode fazer uma assinatura mensal. E geralmente tem uma curadoria, sempre passando por literatura, por cinema. E aí tem várias coisinhas do Bacurau. Olha aqui, o Lunga, Grande Silveiro. Eu não tenho esse filme em Blu-ray. E a gente sabe que você gosta do físico, né? O Artista Contra o Cabo do Mal. É muito bom. Ele tem que explicar o filme que quebrou. Ele tem que explicar o filme inteiro. É muito bom. Tu viu, Paquinha? Adorei. Aí, ó. Vai pro meu escritório. Viu? Carrie A Estranha, um dos meus filmes preferidos na vida. Brian De Palma. Espero que você goste do presente que o nosso patrocinador tá dando pra você. Gosto, sim. Muito obrigado. E sempre mistura literatura, cinema. E eu queria agradecer demais. Pessoal, a gente daqui vai pro Cine São Luís assistir a estreia Retratos Fantasmas. Eu vou ter o prazer de assistir aqui junto com o criador. Tive o prazer de conversar com um dos meus heróis do cinema. Eu queria agradecer demais. Eu espero, bicho, de verdade, de coração ter sido uma experiência legal pra você. Foi ótimo. Que você tenha se sentido abraçado, respeitado, cuidado. Foi muito bom ter vindo aqui. E que eu possa ter a possibilidade de, a partir de agora que a gente se conhece, de estar acompanhando a sua carreira, fazendo perguntas, porque eu realmente entro a fundo. Eu gosto. E foi um privilégio te ter aqui. Mesmo, viu, bicho? Muito obrigado. Um prazer. Tu quer amalhar algum recado pros nordestinos, pelo mundo, a nossa comunidade maravilhosa? Tem gente na Coreia do Sul que segue a gente, cara. Eu tô ligado. Eu viajo muito também pra fora e encontro muita gente. Tem nordestino em todo o campo. Muita gente do Recife, Fortaleza, Salvador. Eu acho que vocês que estão fora do Brasil, é muito importante a gente lembrar de onde a gente vem, não? É. Às vezes, a própria realidade de você estar fora do Brasil faz você meio... Começa a esquecer. Verdade. Mas lembre sempre de onde você vem. Isso é bom. Show. Caio B. Mendonça, filho, vá assistir o filme do homem no cinema, por favor. Retratos Fantasmas. E esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo. Agora eu vou direto para a exibição no Cine São Luís. A gente se vê lá. A gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. Quinta-feira no ar. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo Nordestinos pelo Mundo. Valeu, meu irmão. Valeu, cara. Obrigado. Pode subir a trilha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí